Justiça. Tomou posse agora à tarde como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele assume a vaga deixada pelo ministro Aris Brito, que se aposentou em novembro do ano passado. A cerimônia foi aberta pelo presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, que pediu aos ministros Celso de Mello e Teori Zavascki, o mais antigo e o mais novo membro da corte, que conduzissem Barroso no plenário. Após a execução do hino nacional pela cantora Helen Oléria, Luiz Roberto Barroso prestou o compromisso de posse e foi declarado empoçado pelo presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Declaro empoçado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Roberto Barroso. Autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário participaram da solenidade. Entre eles, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e presidentes dos tribunais superiores. Os convidados confirmaram a competência do novo ministro, que para eles é um excelente constitucionalista. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele é a própria essência da ascensão política, científica do direito constitucional no Brasil. Tanto a sua obra escrita, como a sua obra acadêmica, ele que é um professor emérito, um palestrante reconhecido em todo o Brasil, e principalmente um advogado militante das grandes causas da República. Uma grande colaboração para o tribunal, para a eficácia da Constituição, para a eficácia do direito. O Supremo Tribunal Federal recebe um grande jurista, um grande homem, um humanista. E tenho absoluta certeza que o ministro Barroso está à altura desse tribunal e terá, a exemplo do que tem no mundo acadêmico, uma atuação magnífica como magistrado. Indicado em maio pela presidente Dilma Rousseff e aprovado após a batina no Senado, ele é o quarto ministro indicado pela presidente Dilma. O mais novo membro da Suprema Corte é advogado constitucionalista e atuou em diversos casos julgados recentemente no Supremo. Barroso deixou o escritório de advocacia, que o cargo de procurador do Estado do Rio de Janeiro, para assumir o de ministro. Agora a composição do plenário está completa. E logo após a cerimônia de posse, o novo ministro do Supremo falou com a imprensa sobre o momento que o país vive. Eu estou muito feliz de tomar posse num cargo no poder público de ministro do Supremo Tribunal Federal num momento de grande mobilização nacional pelo avanço social, pela melhoria do país, uma energia do bem, uma energia da paz e acho que vai contribuir imensamente para o país avançar. Eu acho que é um bom símbolo para a minha posse, a juventude e o povo na rua pacificamente pedindo para o país melhorar. Acho que as instituições têm o dever de levar em conta a voz das ruas e procurar atender às demandas sociais. Acho que há uma demanda social por reforma política, há demanda social pelo fim da corrupção. E, portanto, as instituições têm que estar atentas a isso e ser capaz de dar respostas adequadas à população. Eu vejo esse movimento social como algo positivo, naturalmente que seja pacífico, uma energia do bem, uma energia da paz. A violência passa a impressão de que o mal pode mais do que o bem, a violência é sempre ruim, mas essa manifestação pacífica, essa energia criativa e construtiva que está vindo das ruas da sociedade brasileira, certamente fará muito bem ao país. Antes da posse, no início da semana, o ministro Luiz Alberto Barroso deu uma entrevista exclusiva à TV Justiça. Na conversa com o Carlos Eduardo Cunha, ele falou da vida pessoal, dos mais de 30 anos de carreira como advogado e do desafio de ocupar uma das cadeiras da Suprema Corte. A íntegra dessa entrevista você pode assistir no site da TV Justiça. O endereço é tvjustiça.jus.br Mais cedo pela manhã, o plenário do Supremo Tribunal Federal decretou a prisão...